Boa noite, gente boa. Há uma semana eu recebi aqui, no Dois Pontos, o psicólogo clínico Júlio Pérez, doutor em Neurociências e Comportamento do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. O nosso assunto foi a superação do chamado estresse traumático, situação a que todos nós estamos sujeitos, sobretudo nas grandes cidades e em momentos de crise. Bom, a repercussão do nosso papo com o Júlio foi enorme, bem como a quantidade de perguntas que recebemos dos espectadores, infelizmente não podemos dizer tudo, e isso nos motivou a convidá-lo para um retrateco, onde vamos abordar outros temas que têm tudo a ver com essa gangorra de quadros emocionais que vivemos hoje com a terapia contra os pesadelos. Boa noite, Júlio. Muito boa noite, uma alegria estar aqui novamente, Salomão. Você sabe, eu só quero pedir desculpas a você e aos nossos teleouvintes pela minha voz. Parece que a gripe fez um impeachment na minha voz e eu estou aqui pedindo a Deus que eu possa superar esse problema com você. Mas, Júlio, a repercussão do nosso primeiro papo foi muito grande para compreender os outros desvãos da mente humana. Aqui, em relação aos traumas da vida, nós vamos abordar mais uma vez, perdoe a voz, mas nós estamos sujeitos a certo tipo de... Existem traumas psicológicos? Certamente. Em primeiro lugar, uma ressalva em relação à sua voz, é um vozeirão de sempre e é uma alegria poder escutá-lo aqui ao seu lado e é um privilégio, um grande prazer, Salomão. Obrigado, Júlio. Os traumas psicológicos podem acontecer com muitas pessoas. Não escolhem idade, conta bancária, gênero, absolutamente. Os estudos mostram que a maioria de nós passou ou passará por eventos traumáticos significativos ao longo da vida, enfermidades, perda de entes queridos, acidentes, por exemplo, conflitos conjugais, dificuldades no núcleo familiar com filhos, por exemplo, entre muitos outros temas potencialmente traumáticos. A maioria de nós passou ou passará. A questão é como atravessar esses traumas psicológicos sem superdimensionar a dor, ao contrário, atenuar a dor e tornar esse evento traumático um aprendizado, para que nós possamos assim superá-lo. Você sabe, muitas vezes, eu penso assim, um trauma vem acompanhando de fobias algumas coisas, um evento, uma situação, mas, Júlio, é possível aprender a ter coragem? Sim. A coragem está em cada um de nós. O fato de estarmos vivos aqui, hoje e agora, é porque fomos muito corajosos ao longo da nossa existência. Agora, como aprender a superar uma fobia, por exemplo? Eu queria falar com você, como superar uma fobia? Isso. O medo coexiste com a coragem, conforme nós conversamos na última sexta-feira. Na última vez, isso. E é interessante observar, Salomão, que a superação de uma fobia envolve várias etapas. A primeira, enxergar a origem dessa fobia. Muitas pessoas têm tipos de fobias, entre aspas, improváveis. São inúmeros os tipos de fobias. Fobias de gafanhoto, barata, animais, insetos, fobias de lugares fechados. São imensas as possibilidades. Alguns ministros também. Sim. Fobias são as mais variadas possíveis. No entanto, a fobia não vem aleatoriamente. A fobia pode vir de uma sucessão de eventos que nós chamamos de microtraumas cumulativos. E esses microtraumas significam situações difíceis que a pessoa atravessou a respeito de uma responsabilidade que ela precisou assumir relativamente superior à capacidade dela de lidar com aqueles conteúdos. Um exemplo, uma pessoa que me procurou com o transtorno do pânico e que teve uma sucessão de microtraumas cumulativos, tendo perdido o pai aos oito anos de idade, sendo a mais velha de uma prole de três filhos. E naquela idade, com oito anos, ela precisou cuidar dos irmãos. Dar o alimento, esquentar o feijãozinho e assim por diante, para que a mãe pudesse trabalhar. O que foi acontecendo com essa criança? Ela foi se responsabilizando por uma carga, uma dificuldade superior à que ela dava conta de atender. E essas situações que chamamos de microtraumas cumulativos, às vezes não percebidas pela própria pessoa, até mesmo reforçadas. Por exemplo, alguns familiares diziam, que belezinha, nossa, como ela ajuda, que menina exemplar. Ela foi sobrecarregando o sistema. E aos 30 anos de idade, ela desenvolveu um quadro de pânico. Revisitando em psicoterapia esses microtraumas cumulativos, ela pôde perceber de onde veio o pânico, a situação sem saída. Aparentemente, a morte, eu não dou conta de resolver uma situação muito superior à minha capacidade. Era a reprise dessas situações dolorosas, cumulativas, por muito tempo. Então, voltando à coragem, como é que se supera, então, um pânico, uma fobia, quando você enxerga as causas, em primeiro lugar, e quando você se fortalece em suas capacidades, em seus talentos pessoais, em suas qualidades, tendo um sentido maior para o enfrentamento. O medo coexiste com a coragem. No entanto, quando eu tenho mais clareza a respeito do sentido desse enfrentamento, a coragem amplifica e eu posso, assim, superar o medo, passo a passo, pouco a pouco. Nós falamos disso na última vez, sobre ter coragem, aprender a ter coragem. Mas eu digo, eu pergunto a você, Júlio, traumas de natureza sexual, geralmente, só são superados com terapia, em uma terapia especializada. Esse tipo de trauma exige uma especialização de tratamento? Sim, a psicoterapia especializada na superação de traumas caminha por um sentido bem específico, por exemplo, quais são as principais decorrências desses abusos sexuais, esses traumas sexuais? Muitas vezes, a pessoa que foi abusada sexualmente fica absolutamente distante da figura masculina ou da figura feminina, se o caso aconteceu para meninos ou meninas, adolescentes, assim por diante. É quase como se a memória traumática continuasse acendendo a luz vermelha. Eu não posso me aproximar, por exemplo, de uma figura masculina, porque o mesmo trauma pode me acontecer. Nós generalizamos as situações. Essa faculdade da generalização tem uma relação direta com as nossas memórias. E quando passamos por traumas, nós tendemos a generalizar as nossas percepções, de uma maneira que nós evitamos qualquer tipo de aproximação à eminência daquele trauma. No entanto, o que acontece atualmente não é a eminência do mesmo trauma. E é esse o aprendizado que a pessoa vai, aos poucos, processar na psicoterapia. Eu não estou mais no passado. Eu vivo aqui e agora. Portanto, eu preciso atualizar a minha percepção. Eu vivo num outro momento, numa outra circunstância. Eu posso, sim, me reaproximar de figuras masculinas, por exemplo, ou voltar a ter um relacionamento afetivo, mesmo sexual, num outro estado de consciência, de conforto, de bem-estar. Júlio, sabe o que me leva a perguntar a você? Pois não. Falamos em terapia. Terapia é o terapeuta? Sim, eu considero isso. Até no meu livro tem uma passagem a respeito. Por quê? Nós, quando recebemos alguém que busca ajuda, nós não podemos levar alguém a um lugar que nós não conhecemos. Então, por mais que nós possamos utilizar, sim, e é importante que se faça isso, um método terapêutico, cada terapeuta exercitará esse método de maneira muito peculiar. E é importante que o terapeuta considere as suas vivências também de superação. Por exemplo, eu, pessoalmente, tive várias situações importantes na minha vida e que pude lidar com critério e superar esses eventos e esse aprendizado, naturalmente, afeta a maneira pela qual eu trabalho com a superação dos meus pacientes. Sempre a superação. As pessoas costumam dizer, Júlio, como é que você consegue trabalhar tanto, você tem uma clínica cheia e você trabalha com traumas, não é difícil, não é... Não, eu trabalho com a superação dos traumas. E é valiosíssimo o presente que eu recebo em compartilhar dessas jornadas de superação. É o valor precioso e que vale a pena. Portanto, eu saio do consultório novo, tendo acompanhado as jornadas de superação dos meus pacientes. Agora, Júlio, o sucesso do tratamento depende do profissional, além das técnicas que ele emprega? Eu penso que sim, Salomão. Por quê? Se o profissional, por exemplo, tiver um tema mal resolvido e o indivíduo que busca ajuda traz justamente esse tema que o profissional tem como mal resolvido, ele não poderá ajudar esse paciente. E é ético que ele encaminhe esse paciente a alguém que possa ajudá-lo. Agora, eu pergunto a você, é difícil você descobrir uma técnica diferente em cada terapeuta? Não, a técnica pode ser a mesma. Eu comparo com, por exemplo, um músico que vai se utilizar da técnica para tocar o seu piano. Quanto melhor estudo ele tiver da técnica, tanto melhor pode ser o seu toque. No entanto, se ele não tocar o próprio coração no ensejo das suas notas tecladas, ele vai robotizar, se aprisionar na técnica, engessar o seu potencial de ajudar aquela pessoa que busca, de fato, um recurso para a superação. Portanto, o encontro no âmbito da terapia é mais do que qualquer coisa, Salomão. Um encontro humano, sincero, em que alguém tem recursos e técnicas e pode também tocar o seu próprio coração para sensibilizar o aprendizado do outro. Como o Galileu dizia, não é possível ensinar nada a ninguém, mas é possível sensibilizar alguém ao aprendizado. Todo mundo, todos nós, de repente, nós fazemos um encontro, temos um encontro marcado com a morte, sem exceção. Mas a verdade é que se pensarmos só nisso, não vivemos, não vamos viver, não tem como viver. Mas eu pergunto a você, Júlio, é preciso saber lidar com a morte em vida? Certamente. É preciso saber lidar com a morte diariamente. Como? Se eu morresse hoje, como seria? Eu teria realizado os meus objetivos? Existe alguma pendência na minha vida? Por exemplo, um desafeto com o familiar? Uma culpa que eu carrego? Ou uma situação que eu poderia reverter? Como estar tranquilo, em consciência, absolutamente em paz, para que a morte seja uma transição suave, igualmente pacífica? Nós devemos, sim, pensar na morte diariamente, através das nossas consciências em paz, a despeito de sabermos quando iremos morrer. Pode acontecer no próximo minuto, pode acontecer em semanas, em anos, em décadas. No entanto, essa consciência ampliada a respeito da missão pessoal. A que eu vim? Qual o sentido maior da minha existência? Existe alguma pendência que eu possa resolver para estar em paz? Isso ajuda demasiadamente a qualidade de vida e também a qualidade da morte. E pessoas que têm pesadelos ruins, você pode eliminá-los? Sim, isso é interessante essa pergunta, Salomão, porque há 30 anos um hipnólogo inglês chamado Kingsbury desenvolveu uma técnica chamada terapia do ensaio imaginário. Veio o nome em inglês aqui, quase que eu atrapalhei. Essa terapia do ensaio imaginário consiste no seguinte, você vai completar o pesadelo acordado de maneira que o término seja agradável. E esse término agradável consiste em você modificar as situações e concluir satisfatoriamente. Um exemplo, uma paciente que veio trabalhar o tema de extrema timidez, introspecção, e ela profissionalmente precisava se expor, ela tinha reuniões em público, etc. Uma executiva que necessitava dessa tranquilidade em relação à exposição em público. No entanto, ela tinha pesadelos recorrentes de tsunamis, ondas imensas que pegavam ela, sentia pequenininha. O inconsciente nesses pesadelos replicava o trauma. Observe que os pesadelos são aliados, porque mostram um machucado psíquico, emocional a ser trabalhado. Ela empregou então, somia orientação, a terapia do ensaio imaginário e passou a imaginar um final agradável de maneira que ela fosse crescendo, crescendo, e aquelas ondas imensas diminuindo, até que ela pudesse observar a linha do horizonte, tranquila, o céu azul, e as ondas pequenininhas na própria canela, desfrutando aquele momento. Veja, a relação que ela está comunicando com o inconsciente nesse término agradável é de potência. Eu sou capaz, eu consigo. E o que o pesadelo mostrava com o machucado é a impotência, a pequenez. Eu me sinto inferior, insegura. Agora, Júlio, eu conheço muitos pais que têm filhos autistas. Como é que se pode livrá-lo desse fechamento que o filho faz de um mundo reservado para ele? É dramático? Sim, sim. Veja só, de um tempo para cá, as neurociências têm contribuído bastante a respeito da investigação, das causas do autismo. Claro que não há um estudo conclusivo. No entanto, o que a gente tem observado com os colegas neurocientíficos, nesses estudos neurocientíficos, que os neurônios espelho, que são chamados pelos neurocientistas como neurônios da empatia, não são tão proeminentes nas crianças, nas pessoas autistas, como são em outras pessoas. A possibilidade de ajudar as crianças, adolescentes, adultos autistas, se relaciona diretamente com a empatia. Procurar uma maneira de entrar no mundo, conversar na linguagem que a criança possa entender dentro das possibilidades dela. Eu me lembro de um curso que eu fiz na Suíça a respeito de musicoterapia para crianças autistas. Esse curso estabelecia uma linguagem musical através de bexigas, instrumentos que captavam a atenção das crianças autistas. E hoje, se observa que o melhor caminho para a conexão com as crianças e adolescentes autistas, especialmente, diz respeito à empatia. O contato. Empatia do grego, empateia, sentir-se dentro de. E assim, o contato pode ser favorecido. Mas, Júlio, como lidar com essas crianças que se fecham num mundo particular? Como é possível você ter a chave de saída para isso? O afeto. Nem sempre há uma chave específica e objetiva, mas a melhor linguagem, a melhor possibilidade de abordagem em relação a essas crianças é o caminho do afeto. O afeto pode sensibilizar a atenção dessa criança fechada nela mesma, assim como outros recursos. Mas eu costumo orientar pais nessa direção. E, por vezes, os pais se sentem impotentes, porque já tentaram muitas e muitas possibilidades alternativas e as crianças continuaram naquele mundo. No entanto, é possível que a comunicação aconteça com a suavidade, a persistência, sem o rigor, sem a expectativa, sem o sofrimento. O amor incondicional pode ser uma chave contínua para acessar as crianças. O Julio Lino, no seu livro, é traumas, é superação, né? Eu vi que existe uma coisa chamada propriedade espelho. Exatamente. Para o autista. O que é isso? São os neurônios espelho, que eu comentei há pouco, chamados neurônios da empatia, e que podem ser sensibilizados nas crianças, adolescentes autistas, que não têm essa expressão proeminente no sistema nervoso central. Nós podemos, aos poucos, afetuosamente, sensivelmente, conectar essas crianças. E, às vezes, a conexão é muito mais tátil, é muito mais silenciosa. Não precisa ser a conexão verbal, uma conexão mais afetiva. Esse é um possível caminho que sensibiliza os neurônios espelho, que são neurônios da empatia, em todos nós. e também nas crianças autistas. Júlio, onde é que está a felicidade, hein? Essa é a pergunta que todos... Em onde é que está a felicidade? Onde ela se meteu? A felicidade está num instante. A felicidade não é a busca de algo. Não envolve cisão, envolve presença. A presença no aqui e agora. Eu, por exemplo, estou muito contente de estar na sua companhia. Eu sinto os seus olhos, o seu brilho. E isso é que existe aqui e agora. A rouquidão. Não é o que eu estava percebendo. Eu estava percebendo o brilho nos seus olhos. A felicidade está no aqui e agora. E é muito importante que se coloque isso, porque grande parte das pessoas busca a felicidade como se fosse algo idealizado. Como se fosse algo que um dia eu vou ter. A felicidade está na jornada, na caminhada, em gestos simples do dia a dia, no respirar. Hoje, por exemplo, várias práticas meditativas, como mindfulness e tantas outras, ensinam o que há muito tempo já se preconizava como felicidade. Ah, na Grécia Antiga. A presença integral no aqui e agora. Você está trabalhando? Você está trabalhando. Você está comendo? Você está comendo. Você está dormindo? Você está dormindo. Você está com os seus filhos? E agora me vem à mente as minhas duas filhinhas? E que vem, eu desloco a minha atenção para a Nicole, para a Natália, para a minha esposa Valéria. E quando eu estou com a minha família, é o aqui e agora. É a apreciação daquele momento, daquela oportunidade. E isso faz a absoluta diferença na qualidade das nossas vidas. Lembre-se que a pressão aí fora é de pressa, é de competitividade e que conversa justamente na oposição dessa qualidade tranquila, respeitosa vida, que eu chamo de felicidade. Júlio, parabéns pelo seu vocabulário. O vocabulário que o paciente ouve sempre? Eu procuro falar o que eu sou e do jeito que eu sou. Eu não procuro, vamos dizer, usar um vocabulário X ou Y, mas a maneira que eu me expresso é a maneira que eu considero real, verdadeira. E essa fala verdadeira com o paciente é muito importante. Muito obrigado por seu retorno aqui na Band News, hein? Eu que agradeço. Obrigado, Júlio. Mais uma vez, uma grande alegria, Salomão. Obrigado. Mais uma vez, hoje, nós ouvimos o Júlio Pérez dissertar sobre coisas que nós apenas sabemos de raspão. Ele nos ensina a como fazer, a como sentir, a como se emocionar e a como ajudar seu filho. Ele é Júlio Pérez, aqui na Band News. Muito obrigado. Até a próxima.